Aqui é a Mari do Dica Simples. Hoje nós vamos preparar este sabão, olha só gente que lindo tipo óleo, caseiro, simples, fácil e rápido de fazer. Venha conferir o passo a passo. Para nossa receita nós vamos precisar de 250 gramas de sabão caseiro ou de mercado. Eu estou usando de mercado, eu já deixei o meu ralado. Um sabonete, eu estou usando o Lux, mas você pode usar o que você tiver aí da sua preferência. Uma colher de sopa de sal, 50 ml de vinagre de álcool ou 50 ml de álcool, 150 gramas de sabão em pó e 500 ml de detergente. Aqui na minha jarra eu tenho 2 litros de água fervendo e eu vou colocar aqui para a gente poder fazer a diluição do nosso sabão. E eu já vou acrescentar aqui gente, o nosso sabão em pó. Eu vou fazer a diluição junto com o sabão. E assim que eu tiver dissolvido todo o nosso sabão, eu volto. Meu sabão já está todo dissolvido, nós vamos acrescentar agora o vinagre. Agora nós vamos acrescentar o nosso detergente. Agora nós vamos pegar o nosso sal, e aqui eu tenho 1 litro de água em temperatura ambiente, e vou fazer uma salmoura. Nós vamos virar aqui aos poucos da gente. E eu vou pegar o meu balde para eu não poder passar. Essa mistura para ele, porque aqui não vai caber o tanto de água que nós vamos acrescentar. Então gente, eu já acrescentei aqui 2 litros de água, só que eu achei que estava filmando e não estava. E eu vou acrescentar agora o terceiro. Porque ele está muito grosso. E aqui nós vamos definir como que ele vai ficar, isso gente, vai de gosto de cada um. Tem gente que gosta dele mais grosso, mais fino. Vamos ver aqui, né gente? Ele ainda está morninho. Então, ainda vai grossar muito ainda. Então, nós colocamos 3 litros. A receita, ela pode pegar até 7 litros de água. Então vamos ver aqui como que vai ficar, né gente? Agora nós vamos acrescentar o quarto litro de água. E vamos misturar bem, tá gente? Para depois o nosso sabão não talhar, não se parar. Vamos acrescentar o quinto litro de água. Vamos misturar bem. E eu vou aguardar, gente, essa mistura descansar. Para mim ver qual a consistência que ela vai ficar. Então, já se passaram, gente, 12 horas, que eu deixei o meu sabão descansando. E eu acrescentei mais meio litro de água. Que eu achei que ele estava bem grosso. E ainda está, viu gente? Mas para mim, está na consistência ótima. Vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou acrescentar aqui umas 3 gotinhas de corante. Porque vai do gosto de cada um. Tem gente que gosta dele mais fino. Eu prefiro ele mais grossinho. Vou mostrar para vocês, gente. Olha só que lindo, gente, que tá. Olha, não deu barba. Olha. E agora, eu vou pegar as minhas garrafas para mim poder colocar. Então, eu já coloquei aqui nas minhas garrafas. E nos renderam, gente, 8 litros de sabão. Tipo o homo caseiro. Uma verdadeira economia. Eu vou mostrar para vocês como que ele está espumando. Aqui ficou um restinho. Onde que eu fiz. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de água. Olha só, gente. Tá espumando muito. Espero que vocês tenham gostado. Essa receita, gente, é criação da Rainha Penelo. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Então, deixe o seu joinha, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clica lá no sininho para receber as notificações. Beijos e até o próximo. Tchau.